Assim, na Embraer, né? É que é o seguinte, aqui no Brasil nunca teve um cara que fotografasse avião em voo. Não existia essa coisa. Era só em estático ou pousando e decolando. É, essa coisa de spotter, né? Mas em voo mesmo, tinha o pessoal da Embraer. O pessoal da Embraer fazia. Mas se você pegar, assim, por exemplo, a Neiva, a Neiva fazia de vez em quando, né? Mas o resto não tinha. E também não tinha técnica, né? Não existia... Pô, como é que eu faço isso, né? Se você puder contar um pouquinho como é um voo de ensaio, porque é um pouquinho complexo, né? É, você fica... Nós já fizemos alguns, né? Você fica com os cabelos em pé, né? Mas assim... Contar para o pessoal aí. É bem curioso, porque, na verdade, a estrutura do... A dinâmica da foto em voo é de uma foto de modelo normal. Você tem um estúdio, que é o céu, você tem um fotógrafo e você tem um modelo, que é um avião. E aí é aquelas coisas... Ah, mas o avião fotógrafo fica parado e você fica dando volta. Não, não. É o contrário. É justamente o contrário. Quem trabalha é o... É o avião. É o avião fotografado, né? Porque é que nem modelo. Modelo você faz. Ó, levanta a perna, abaixa o braço, tal, não sei o que. E ele que faz. O fotógrafo fica parado, né? Mas, enfim, é o que a gente faz. Sai com um avião, que a gente chama de paquera. Nos Estados Unidos é chase plane, né? Aí a gente tira a porta, tira a janela, porque... Paxiglas interfere, essas coisas assim. E... E aí... Vai os modelos do lado. Aí, assim... Para falar bem a verdade, o fotógrafo não faz nada. Quem faz são os pilotos do avião fotografado. Eles que têm que ter técnica. Aí é muita humildade, porque faz sim. Faz sim. Ó, para você achar isso aqui, ó. Você é o artista aí, Júlio. Ah, um momento desse aqui, você tem que saber qual é o momento que você faz. Dá até para ver que é o berguinho aí no avião, né? Pois é, então... Ó a precisão que tem isso aqui. Mas, assim... É... Eu já tive voos de foto, né? Aham. Que... O cara não chegava perto, não se posicionava. Sim. É a mesma coisa numa modelo. Tá. É... A modelo pode ser bonito o que for. Mas se ela não tem aquela atitude... Se ela não é fotogênica, vamos dizer assim... É mais atitude mesmo, né? Ah, tá. Porque... É a expressão que a gente fala, o tal do modelar, né? A foto não rola, né? Então, eu já tive piloto que... E piloto de acrobacia, piloto safo, tal, não sei o que. Não chegava perto. Ou não posicionava o avião no lugar certo. É... E tem umas coisas estranhas, assim... Por exemplo, aqui americano teve uma... Não vou falar quem é, mas, assim... É um cara muito agitado, de espírito muito agitado. Um italiano, assim, talvez, né? E... A gente tava fotografando. Saímos com um avião seu, da Serra Brava. Aí tava lá. O sujeito aqui. Aí, de repente, o cara... Vou pra lá. A gente... Pra lá, pra... Pra quê? Ia longe. Como assim vai pra lá? Pois eu te conto quem que é. Aí, voava do outro lado. Eu falei, escuta. Assim eu não vou conseguir fazer nada. Se eu chegar perto, o cara corre. Tem cara que trava, tem medo. Tem gente que... E é aquela coisa. Óbvio, com a experiência, eu sei quando o cara tem... Tá com um pé e mão meio travado. Aí, eu não deixo o cara chegar. Pra sair uma foto igual essa aqui, ó. Qual a distância que você tem que estar da aeronave? Aí... Meio avião. Meio avião de proximidade? É perto. É perto. Ah, é perto. É perto. É perto por algumas coisinhas. Por exemplo, estamos falando de um avião a hélice. Então, a gente gosta de ver o disco da hélice, né? Tudo bem. Aqui, não faz o disco. Por quê? Aí, é aquela coisa. Esse motor, ele gira muito baixo. Então, o frame da câmera... É, eu teria que ter uma estrutura de giroscópio pra apoiar a velocidade de disparo que chega a ser um impossível. Porque não é só o giro da hélice. O avião treme. O motor treme. Então, as coisas saem fora do foco, né? Mas... Então, pra fazer isso aí, eu tenho que usar uma lente curta. E pra usar uma lente curta, tem que voar perto, né? Então, é perto que a gente voa. Você vai saber disso aí, eu não sei nada de... É, vai... Mas eu imaginava que era mais longe. Não. É perto, é perto. É perto, é perto. E tanto faz. Se o avião é grande, o avião... Óbvio, né? Se você bota um... Um... Embraer 195 do lado, tem uma distância mínima. Você não cabe no quadro, né? Mas eu já fiz uma foto de um Embraer 195 em cima de Bertioga. Eu usei uma lente 28mm. Ou seja, super grande angular. Isso porque, assim... Ali eu deixei. Sabia que o piloto ali... Pelo amor de Deus, cara. O cara ex-militar, ele veio numa manobra de interceptação mesmo, né? Ele tava longe, fez isso aqui. Mas o tal do bouncing, né? Veio, a hora que ele chegou aqui, ele cravou e parecia que... Estacionou. Estacionou do lado. E... Aqui... E tem muita gente que voa assim. Né? Tem muito moleque que... Bom que voa. Aqui você tinha uns... Uns três, quatro aí que... Meu, você deixa o cara voar. Tranquilo, né? Opa! As fotos promocionais que a gente fez da Serra Bravo com os... Com os aviões aí... Pô, cara, foi hiper tranquilo. Ficou top, né? Ficou tranquilo. Foi tranquilo. Foi assim... Aí rende, né? É aquela coisa, né? Até teve um... Imagina, a gente tem a fonia, né? A gente carrega a rádio, a gente fala com todo mundo e tal. A gente escolhe umas frequências. No meio do voo, alguém entrou lá na frequência e falou... Onde é que vocês estão indo? Nossa. Né? Mas eu sei quem que era. Eu acho que era o Rick Eri. Tinha acordado cedo. A gente tava na frequência lá do... Como é que é? O Vale... O... Fazenda Bonanza. Isso. A gente tava falando na frequência deles. Ah, tá. Aí eu acho que ele acordou cedo, tava ouvindo... Tava bem no nascer do sol, né? Lembra? Bem no nascer do sol. Saímos quase de noite, ainda de noite aqui. E... Aí ele... Quando ele ouviu o jeito de falar, falou... Esse pessoal tava fazendo manobra. Aham. E aí ele... Eu não sei se estão indo. Falei, não, tamo aqui. Ah, então tá bom. Ele não se identificou, mas eu acho que era o Rick Eri. E esse é um cara que, Deus me livre, é... Fazer foto com ele é a coisa mais... Diferenciado, né? Ah. Você pega... Ele, Hernani. Hernani. Pô, Fernando Paibarros. Pô, o Faco até. Pô, é gente que você fala... Simples. Fazer. E aí, Xô, é você pedir pra... Como é que chama aquela... Dona Palmeirinha lá pra fazer bolo. É, 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 é.